Olá pessoal, seja bem-vindo ao portal Univisotech, unindo você ao conhecimento. Eu sou o Cristiano Rodrigues e estarei com você durante esta série. Curso de MyLaser para VS-1390 Visotech. Muito obrigado por sua companhia, vamos para o vídeo. Bom pessoal, hoje nós vamos sair um pouquinho do MyLaser, nós vamos em um software de edição, preparar um arquivo para ser enviado para o MyLaser, para nós podermos executar o corte. Então eu encontrei esse modelo aqui na internet e eu quero fazer um projeto similar a esse daqui. Então vamos dar uma analisada, eu tenho dois quadrados aqui com uma lateral arredondada, eu tenho uma silhueta e eu tenho um nome gravado. Vamos lá, vamos começar então pela silhueta. Eu vou encontrar primeiramente o centro da silhueta. Vou colocar uma linha guia no centro. Vou só apagar aqui esse quadrado. E vou iniciar uma nova simetria. A linha guia é para a gente poder alinhar a simetria com o centro do objeto. Observa aí, beleza? Agora com a ferramenta de caneta, vamos fazer aí a composição. Todas as linhas retas, eu vou segurar o Shift para manter o alinhamento. Vamos agora editar a curva da mão. E editar a curva do pé. A curva da mão é uma bolinha certinha, perfeita, né? Vamos soldar aqui. Beleza? E no pé foi só um arredondamento. Beleza. Bom. Agora vamos concluir aqui essa simetria. Pede esse botão aqui, ó. Finalizar edição de simetria. Agora nós temos que vir aqui. Vamos tirar essa linha guia, não precisamos mais dela mais. Na nossa simetria, nós temos que clicar aqui em dividir o link, tá? Nós temos o link aqui da simetria. Vamos desagrupar a simetria. Olha, agora eu tenho um lado de cá e o lado de lá. Só selecionar os dois e soldar para a linha do meio sumir, viu? Isso está simetricamente feito, hein? Muito bem. Vamos fazer agora o quadrado de fundo. Vou traçar um quadrado até esse canto aqui. Vamos pegar a ferramenta seleção. Com o botão direito, vamos clicar em converter em curvas. Podemos usar o atalho também com troqueira. Muito bem. Vamos pegar a ferramenta de forma. Vamos clicar sobre a linha e mudá-la para curvas. Vamos arredondar aqui também. Fazer o mesmo procedimento agora com o quadrado de trás. Lembrando que, pela simetria, ele é um pouquinho maior, né? Muito bem. Contra o quê? Vamos ver. Ferramenta forma. Converter em curva. Vamos arredondar. Isso aí. Vamos pegar a ferramenta fonte. Vamos escrever. Vamos escrever. Masculino. Vamos. Posicionar sobre. Nosso painel. Vou utilizar uma fonte parecida. Vamos. É isso aí. Agora podemos tirar aqui. Beleza. Agora vou usar a ferramenta. Alinhar. Horizontalmente. Tá? Todos os objetos foram alinhados na vertical, aqui bem no meio, certo? Muito bem. Então nós temos nosso arquivo de corte aqui e nosso arquivo de gravação. Tá? O que nós precisamos fazer agora para quando a gente for utilizar o My Laser, ficar mais fácil de localizar a posição das peças? Tem duas opções. Bom, nós salvamos tudo isso aqui em PLT e depois editamos passo a passo lá no My Laser. Ou exportamos camada por camada, tá? Para poder importar depois camada por camada também. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou exportar tudo de uma vez para abrir no My Laser. Vou mudar isso aqui para PLT. Colocar aqui para a placa do banheiro. E eu vou clicar em exportar. Configurações padrões do meu PLT. Eu trabalho com o resumo de curva mínima e com a unidade da plotadora em 1005, tá? Agora, pessoal, só precisamos abrir no My Laser e estar separando esses arquivos para corte e gravação. Eu aguardo você no próximo vídeo, onde vamos configurar os parâmetros. E eu vou encontrar nesse vídeo. Minha 여기에 atuação manch embaixo. Emissa leim e continue... Olha... Olha... Pode continuar... Olha... Pois vai Meio Teu Teu O que é isso?